Na região Nordeste Mineira, três homens de 21, 31 e 45 anos foram indiciados pelo crime de roubo na cidade de Almenara. Segundo a polícia, o trio manteve dois idosos presos dentro de um quarto, enquanto revirava a casa, a procura de dinheiro e joias. O Fantoni Pesce está chegando com detalhes dessa ocorrência lá de Almenara. Fantoni, boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Valor Geral. Nicomédias, a polícia indiciou os três homens porque, segundo as investigações, eles tinham dívida com tráfico de drogas. E aí tiveram a ideia, foram roubar um casal de idosos com idades de 85, 87 anos, mais a funcionária deles de 37. E aí eles foram até a residência e mantiveram os dois idosos, mais a mulher de 37 anos, em cárcere privado, sob ameaça, até algumas agressões físicas para que pudessem obter valores. O que? Joias. E aí, depois que eles arrecadaram todo esse material que era suficiente, em parte, para pagar a dívida com o tráfico de drogas, eles deixaram o casal trancado, já amarrado, amordaçado, feridos, tanto no aspecto físico, mas principalmente no aspecto psicológico, Nicomédias. E acharam que a situação estava resolvida. Veja bem, Nicomédias, que esse crime aconteceu no último dia 15, que é hoje, a polícia já identificou, a polícia militar prendeu os suspeitos. E, sob a investigação, que está a cargo do delegado Fernando Varela, ele chegou à conclusão de que realmente os três estão envolvidos no crime, têm participação, foi apurada a motivação do roubo, que seria para pagar a dívida do tráfico de drogas, e agora eles vão permanecer recolhidos no sistema prisional na cidade de Almenara, e o inquérito será remetido à justiça para que aí o Ministério Público e o Judiciário possam avaliar a conduta desses cidadãos. Importante, Nicomédias, é que o crime não deveria acontecer, mas uma vez que aconteceu, está aí a pronta resposta. De 15 para hoje, Nicomédias, que resposta rápida, hein? Demais, né? É aí assim que a gente espera o trabalho das Forças de Segurança, né, Fantoio? É, estão presos preventivamente, agora vão aguardar o desdobramento lá na justiça, né? Manter idosos reféns, esse caso marcou, né? Marcou aqui. Obrigado, viu, Fantoio?